O que é isso? Mano, essa parte aí é 6-0 e 3-0, tá vendo? Por favor Cuidado se tá 3-0 ou volta a 3-0 e ele sai embora É isso que eu tô tudo Pode eu tomar mal Nossa, velho Nossa! What a tech Tá tomando uma surra, mas ele merece os créditos por esse tech aí Ah, muito júnior, hein Nossa, o Leso tá no final, gente E o DI? Caralho, você deu o Manauá, velho Você deu o grab Não, esse DI até meus ancestrais estão com medo, velho Nossa Get up a tech Ah, o Bob entrou de um jeito meio duvidoso agora, né? Ele perdeu o jump, ele tentou forçar o Leso um erro ali, mas foi o que aconteceu Oh, oh, oh É, acho que ele perdeu o jump, hein Oh, oh, oh Acho que ele perdeu o stock, hein Fatihou Passou Ih, rapaz Eita Abriu a guarda Olha o Leso Caralho, o Leso Nossa, foi liso Ele quis e quis Não foi preciso, mas foi bonito Olha, eu pensei que o Bob ia ter a chain grab agora Mas é que beleza não garante estoque E o Bob veio pra mostrar também que ele foi bonito E beleza garante estoque É, nesse caso É assim que se faz, ó Quer fazer com estilo? Aprende Oh Aquele golpe que ninguém usa Ah, mas Não, o que que foi? Ah O Leso tá perdoando a volta Essa edge guard foi bem Oh Oh Entrou com a pair, mandou pra fora Ah Matou ele da dead, da dead, da dead É, dead foi a morte dele É, ele não tava esperando escorregar pra fora do stage, eu acho Oh Depende Errou o grab Eu achei que vinha um dead ali Uuuu Boa Dois minutos e dez Mas não precisou Dois minutos e dez Continua nessa média Tchum Dois minutos e dez Continua nessa média Vai ganhando, tem zero pra fazer Uuuu Tá zero Pelo bicho Põe rápido, né? Ah, mano, dá bem, né, velho Os dois tão agressivos pra caralho É, melhor do que o Slug e... e... e Ost Nossa Nossa Trocou stocks Worth it Worth it Foi bonito, mas não foi Bob na edge Caramba, conseguiu mandar pra fora Ah Lezo encontrou dois apelar ali Deu trade no último Ah Foi punido no Gentleman Conseguiu voltar Ah, mas deixou a edge aberta E... o Lezo tem errado o tech 4 Rua 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 Mano Esse side B deu um estoque pro Bob Ele não... ele não... ele não tá conseguindo aproximar direito, mano Olha... a cada investida que o Lezo ele tenta, mano, é tipo 10% de dano que ele toma Meu Deus Meu Deus Pegou Uh, é agora Uh 100% É Nossa, nossa, para Para, Bob Para, Bob Bob Por favor Por favor Continua, eu quero ir embora Por favor Vamos... Space, é o Space, é o Space Space Oh, oh, oh Oh So tricky Oh Oh Stocks, Stocks Põe a cabecinha aqui nessa pontinha da espada, por favor Você conhece a palavra da ponta? Você conhece a palavra da ponta? Olha o suicídio... Oh... Ele arriscou, ele arriscou, hein Oh Nossa, mano Perdoou Encontrou um joelhinho ali maroto, mas... É aquilo, né A cada investida Oh Get a bad tag Ah, foi reverso Foi reverso Se não fosse rever, você tinha gravatado Ah O cara ficou lá O cara ficou na paisagem ali, que bonito Tirar foto pro Instagram aqui, ó Da montanha Chamou a Dreamland e vai tomar quem como, fiquei sabendo Já começa o Neso dando os grab dele, encaixando... E o Di Olha o Di Gente, o Neso perdoou Nossa, o Neso foi que foi no Zampierre aí, mano Foi tanto o Pierre que eu pensei que era o 64 Era o 20 Era o 20 É o 20, velho Eu sou o 64, eu sou o Pierre, velho Foi mal Agora o Akira tá na tela Não, 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 não Enganei vocês Que da... Olha que da... Olha que da... Meu, mano Que... Que... Eu... Foi lindo, foi lindo Oh Olha esse O Neso conseguiu abrir uma boa vantagem agora, duas estoques Ah Mas o Bobby já tá pressionando ele ali pra Ed Que é o que o Bobby tem que fazer, mano Tem que pressionar ele pra Ed Nossa, o Neso O Neso O Neso tá voltando pro Stage Control O Neso O Neso O Neso de fase do Neso tá, mano Impressionante, mano Ele foi tentar uma Mock mal, mano Oh Ele deu um led kiss brincando Ah Errou o Jain também Ah, tomou o Fer Deitava pra fora O Boa Ed na marota ali O Bobby pode fazer tudo que sabe agora pra... Encurtar essa diferença Ai, vai ser difícil Vai ser difícil Olha ele Olha ele indo longe Ele foi que foi, mas não foi ainda, velho Ele tá, ó Usa a Cuca O Neso tá jogando Tá mostrando porque foi pela Winners, hein Tá usando a Cuca Provando aí, ó Que não é só de golpes que se ganha a partida Mas com pressão também Psicológico Deu dois jabezinhos Deu uma afastada Acertou ali um stomp Tentou um maninho Apera agora Uh, dá um smash Vai tentar um walk pra fora Ah, perdoou Ah, errou Bob agora Sem perdão Ai, nossa, velho Sentiu o ventinho no bigode Um, mano Foi até reverso O Leso devia ter... Ooooooo Aaaaaaah Só ficou no tempo, hein Só ficou no tempo, hein Cara, cara 2-1 O Leso dominante Nessa partida Sensacional Vai não Fala Acho que vai ser 3-1, hein É, acho que vai ser 3-1 aí E o Bob vai resetar Que é essa fase agora Pro Capitão Não é tão boa pro Capitão Em algumas matchups Mas é muito boa pro Marf Nessa matchup Ou Ele encontrou esse... Aaaaaaah Entregou Ele entregou a stomp Foi ambicioso Foi ambicioso Foi porque ele quis tentar E acabou não conseguindo Eu não sei Eu não entendi o que ele tentou fazer Encaixou ali um maninho no estômago Um soco no... Na fuça E um soco no esôfago E no fígado Também Nossa, esse... Beleza, passando com o cara pra botar da nobre Ele tá se movimentando bem, ele Tá com medo Vamos lá, vamos lá Entrou arriscado Tá sendo punido O Bob tentou o... O Reed ali Achou que fosse rolar pra dentro Eu acho que é stock né Nossa Você viu... O tipo... Ele errou ali o M-Dash É meu... É... É... O bagulho parece sair... Ou... Ah, eu acho que ele vacilou agora Eu acho que ele podia ter dado nível Podia Era bem mazúco pra ele Ah... Tem toda a tec... Não... A volta... Não tinha muito que o Bob fazer ali naquela altura Não, ele tem toda a tec, com certeza Olha... 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 É... Ele já provou que ele tá conseguindo encaixar uns bons aí Sim... Tem tão um Reed... Torto ali... É bom gente... Uh... Enterrou... Não faz subir ninguém... Oh... Essa ninja mano... Já falamos... Esse joelho... Tá salvando o Lelo de uma maneira... Olha esse Grab sensacional mano... Como é bom esse Grab... Olha... Um vacilo agora do Bob... Nossa... Olha o Lelo... O Lelo só precisa de uma aberturinha... Ele foi ganho... Não dá pra brincar não... Ah... Oh... Cê se... Cê conecta esse Mi... Aí... Eu falo que o jogo era dele, tá ligado? Ah... Ah... Ele deu a Stock ali... Ah não... Abriu muito... O Bob... O Bob abriu muito a guarda ali agora... Tava muito confiante... Olha só o Lelo... Olha só o Lelo... O cara Tilda... Dois a dois... Você quer ferrar o Martos? Ele falou isso... Ele falou isso... Nossa... Nossa... No... Meu Deus... Caraca... Acho que... Mano... Que... Combo... Do Lelo... Meus amigos... Oh... Será que ele quer levar? Já? Ele quer velho... Mano... Caraca velho... Mano... Oh... Ele não tá perdoando também... Mano... Oh... Tá liso... Tá escorregando que nem sabão... Tá velho... É mano... Acho que... Nossa... O Laser guardou todas as cartadas pro final mano... Mano... Que... Olha que safado... Olha esse cara jogando... Olha isso... Mano... Que... Eu não tô entendendo velho... Eu não tô... Não... 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 Não entendi... Olha... Ele tá até jogando mais paciente agora... Olha isso... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Lindo mano... Olha aí lindo... Meu Deus... Ah... Possivelmente o último estoque do Bob... Vai Bob... Isso... Mano... Ele ganhou no meu coração... Nunca pensei que eu ia falar isso... Mas... Cara... Mas você tá falando... Ele ganhou no meu coração... Mano... Você viu pro meu... Nossa senhora... Será? Ai meu Deus... Noventa porcento... Ele vai pescar... Ih... Perdoou... Mas Jesus... Será? O último estoque do Bob mano... Porcentagem... Crítica... Mas se o Bob der o comeback... Um joelho pode ser mano... Oh! Tentou encaixar ali... Um cumbinho de amperes... Cup tilts... Ah... Esquivou do Grammy... Ah... Liso... Se aproxima aí o joelho... Ah... Liso... Liso... Ah pai...